Foguinho, Foguinho para a direita, abre de novo para Daniel Costa Ai, não conseguiu dominar contra-ataque do Figueirense Esse aí é o Rafa Mar que joga a bola no meio para o Camisa 23 Patrick, Patrick segura para a direita Lançamento para a Brenda, entrou na grande joga para a direita Não marcou, dominou pelo lado, escândalo para o Cavalho Pediu para a direita, tinha uma catena pela marcação Saiu Luiz, controla, bate o gol Gol do Figueirense Vão tudo para a puta que pariu Vão tudo para a puta que pariu, Cristina Vai tudo para a puta que pariu, Cristina 2x0 o Figueirense, meu filho Estão de brincadeira Vão tudo a merda, cara Vão tudo a merda, me desculpe os patrocinadores Me desculpe os ouvintes Me desculpe os parceiros Vão tudo para a puta que pariu Não precisa nem terminar, cara Me desculpe, me desculpe, saiu um papelão, cara Parabéns ao Figueirense Que estava rebaixado, estava falido Mudaram a história E deixaram o time na segunda divisão Ao Cristina, uma torcida, parabéns E ao resto, vão tudo a merda 2x0 o Moisés, Figueirense